O sistema tributário brasileiro é complicado e pesa mais para quem ganha menos. O Congresso discute mudanças na área. Na Câmara, a proposta em análise na Comissão Especial prevê o fim de três tributos federais, IPI, PIS e COFINS, o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal, todos cobrados sobre o consumo. No lugar deles, deve ser criado o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, para ser dividido entre União, Estados e Municípios. A ideia é simplificar, mas será que tem consenso? É o que nós vamos saber agora no Câmara Debate, que recebe os deputados Luiz Felipe de Orleãs e Bragança, do PSL de São Paulo, e Enio Verri, do PT do Paraná. Deputado Enio, vou começar com o senhor. Como é que está a discussão na Comissão Especial? Será que agora chegou mesmo a vez da reforma tributária? Eu acredito que sim. Na verdade, a política tem seu tempo próprio. O debate da reforma tributária existe há décadas. É difícil um governo que passe que não abra esse debate. O que eu estou sentindo, ou pela qualidade da proposta que está sendo colocada, ou pela conjuntura que vivemos, ela está indo muito bem. Eu acredito, sou otimista, que alguma coisa boa vai passar. É claro que o Parlamento tem 513 líderes fora o Senado, cada um tem sua interpretação, vem de origens sociais distintas e regiões distintas, e, portanto, nada fica pronto. Fica melhor por conta dessa soma. Então, eu acredito que hoje temos chance de passar. Cabe destacar que a proposta sendo colocada, como você salientou na introdução do IBS, ele é um bom início. Por exemplo, nós do campo da esquerda entendemos que é um avanço muito grande, somos favoráveis a grande parte do que está ali, mas achamos insuficiente. Queremos avançar ainda mais, inclusive discutindo a questão da progressividade, que esse é o maior tema e que a proposta colocada agora pelo deputado Baleia Rossi não atinge da maneira que nós gostaríamos que fosse atingida. Deputado Luiz Felipe, o senhor concorda que agora chegou a hora, vai dar para mudar alguma coisa? Sim, nesse ponto de timing e de contexto político, absolutamente. Acho que nunca nos últimos 30 anos a gente teve mais próstata de fazer uma revisão bem profunda do nosso modelo tributário. Assim como o deputado Enio, também acredito que alguma coisa vai sair dessa discussão. Agora, eu vou ser bem crítico aqui em colocar as propostas que estão na mesa. Acho que a gente ainda não ouviu todas as propostas. Por que eu sou crítico dessa situação? Porque temos aí uma convergência, um momento político que empurra essas propostas que foram mais bem construídas em termos de apoio político. Então, acreditamos que isso seja o certo a ser discutido, porque é o que está na mesa para ser discutido. Agora, a quem ela atende? Quais são as grandes questões estratégicas que a gente não está olhando e que foram retiradas do debate? Por exemplo, essa proposta vem de encontro para suprir um problema de arrecadação. Então, é uma perspectiva do Estado olhando qual é o outro modelo que vai ainda contribuir com o mesmo volume de tributos para que a gente sane essa questão de serviços públicos. Então, é uma visão estatista de uma reforma tributária. Agora, do ponto de vista da classe média, a classe média sai perdendo com as propostas que estão aí. Temos aí, eu diria que, vou até eliminar aqui do contexto a questão do imposto único, que acho que a gente está tirando isso, marginalizando aí do processo de debate. Falar do IBS. O IBS do Brasil, se for implementado, vai tornar os produtos de consumo muito mais caros. Então, a classe média fica reprimida no seu poder de consumo. Qualidade de vida tem a ver, sim, com o poder de consumo. Então, a qualidade de vida do brasileiro vai tender a cair se a gente implementar isso de uma maneira muito, eu diria que afoita, não muito bem estudada. E o período de transição é muito longo, o que vai envolver aí vários ciclos eleitorais. E, claro, precisamos também entender qual é o melhor modelo tributário para a classe média, para o consumidor eleitor, esse que precisa, sim, melhorar a sua qualidade de vida. É o IBS? O IBS faz um bom sentido para o produtor, sem dúvida. Agora, o consumidor na ponta final, ali, acho que talvez nesse ponto a gente está até em acordo. Ela é mais regressiva ainda, ela cria maiores regressividades no poder aquisitivo e aí fomenta narrativas, talvez do lado da esquerda, de que, olha, já que tem mais regressividade, então vamos ter que ter mais progressividade no imposto de renda, imposto de dividendos, imposto de grande futuro. Então, esse embate eu estou achando que a gente tem que evitar, do nosso lado aqui da direita. Claro. Se me permite, até porque o deputado Luiz Felipe coloca isso aí, eu acho bastante rico. Nós temos mais coisas em comum do que posso aparentar. Por exemplo, ele não ataca a regressividade. Você concorda? Esse processo, o que está sendo apresentado hoje... Vamos explicar um pouquinho o que é a regressividade? Eu vou começar do início. A PEC 45, ela mantém o mesmo percentual de tributos sobre o PIB, só que faz um rearranjo interno. Isso até que é positivo, na medida que não aumenta os tributos. A cada deputado ficaria mais. Seria importante que diminuísse, mas a conjuntura fiscal hoje não permite isso. Então, número um, isso é bom. Dois, que é positivo, acaba com a guerra fiscal. Isso é fundamental, porque a guerra fiscal empobrece os estados e principalmente os consumidores. Um exemplo histórico, quando a Ford deixou de instalar-se no Rio Grande do Sul e foi instalar-se na Bahia, ela foi para lá porque ela teve vantagens. Então, o valor na economia destinado ao lucro aumentou, mas o valor na economia destinado aos salários diminuiu. Consequentemente, a demanda interna, o consumo foi reduzido. Então, a guerra fiscal, ela é ruim para todo mundo. O conjunto da economia perde. Ao mesmo tempo, outra vantagem desse modelo é que ele mantém... Porque se você acaba com a guerra fiscal, você pode aprofundar as diferenças regionais. Isso é um problema. Por que eu vou para o Acre? Por que eu vou para o Pio aí? Uma empresa vai? Se é melhor a lei para São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por isso, essa proposta também mantém um fundo de desenvolvimento regional mais transparente, que é fundamental, em orçamento. A população vai ficar sabendo quanto que a empresa está recebendo para ali instalar-se ou não. Esse é um aspecto. O que ela não muda? Ela não muda esse processo regressivo do tributário. Ela não muda nada disso. Ou seja, no resto do mundo, tributa-se muito mais a renda e a propriedade. E não se tributa, ou se tributa muito menos, a palavra correta é muito menos, o consumo. Se você pegar os países da OCDE, você vai notar que o conjunto de tributação sobre patrimônio e renda passa da casa dos 50% e sobre o consumo fica em torno da casa dos 30%. Se nós conseguíssemos, aqui no Brasil, desculpe, aqui no Brasil, é o inverso. Aqui no Brasil, a renda e o patrimônio são muito baixos, a tributação é muito baixa sobre eles e o consumo é muito alto. Consequentemente, quem vive de salário, e aí leia-se, os mais pobres, a classe média, paga muito mais impostos do que aqueles que ganham mais. Isso ela não atinge. Por isso que quando eu fiz a minha primeira intervenção, eu falei que ela era insuficiente. Foi por isso, inclusive, que os seis partidos que compõem a esquerda apresentaram uma proposta, uma PEC paralela, a 45, entendendo essa base que nós chamaríamos, que é esse início que nós conversamos de aspectos positivos, reconhecendo a importância do que está acontecendo hoje, mas é preciso, por exemplo, sobre a herança. Em outros países, já tem a tributação sobre a herança. Aqui nós estamos propondo o seguinte, acima de 15 milhões, ou seja, se você tem uma herança de 17 milhões, tributa-se 2 milhões. Tributa-se 2 milhões com um percentual que será decidido pelo Senado, lógico, ainda não há como na PEC trabalhar isso. Outra coisa que não está na PEC, mas vamos apresentar. A tabela de imposto de renda tem poucos níveis, de tal maneira que quanto menos você ganha percentualmente, mais imposto você paga. É preciso elevar o número de níveis na tabela de imposto de renda e isentar quem ganha menos, porque se você isenta quem ganha menos, por exemplo, até 5 salários mínimos, por exemplo, quem ganha 100 mil reais, consome uma parte e aplica no mercado outra. Quem ganha 5 mil, gasta 100% da sua renda. Uma reforma tributária, nesse momento, que avançasse nesse nível, poderia ser, inclusive, um instrumento para reduzir a crise que nós vivemos. Pode ser um instrumento. É claro que podemos ter divergências, porque estamos falando em atingir os mais ricos. E isso, lógico, há uma divergência sobre o conceito de riqueza, sobre como distribuir melhor a renda. Esse é um debate que não será simples aqui nessa casa. Mas, sem dúvida nenhuma, diminuir a regressividade contribui muito para a justiça fiscal, social e, principalmente, pode ser um grande instrumento para a crise que estamos vivendo hoje. Doutor Luiz Felipe, esse assunto não está tão discutido nessa PEC 45. O senhor acha que tem espaço para isso? Na minha opinião, deveria ter, porque o momento é esse. O momento político é esse. A abertura de discussão é agora. Se a gente não começar a fazer uma reforma de verdade, ou entrar em profundidade nesses outros temas, você fica só com ajuste fiscal. Simplesmente é isso. O IBS nada mais é do que um ajuste fiscal, do ponto de vista federal. Agora, fazendo um contraponto aqui, que é importante, nós dois aqui concordamos na questão de regressividade. Agora, como combater isso? Qual que seria uma alternativa, ao invés de criar mais impostos para você criar um equilíbrio? Na minha opinião, você tem que abordar esse tema num outro modelo tributário que não é o IBS. Porque o IBS, em todos os países que foram implementados, sem exceção, ele é muito alto. Ele não passa de... chega na faixa de 20% em termos de imposto sobre consumo. Não são 17%, 20% em todos os países da Europa, a Austrália. O cálculo aqui contribuiu no consumo. Chega até 27%. Pois é. O cálculo chega até 27%. O nosso está previsto de também chegar a 25% e 30%. Isso. No consumo. Então, tendo em vista que hoje, na média, o ICMS, o ICS e tal, no Brasil, em questão de consumo, está a menos de 20%. Então, estamos falando em um ao créscimo dos impostos sobre consumo. Então, isso significa uma repressão do poder de consumo da classe média. Então, já temos aí um problema de implementação aí que eu vejo grave. Tem um outro problema, que é a questão de autonomia dos estados. Porque o IBS, ele centraliza muito o poder tributário na mão da federação. Agora, os estados têm uma proposta de trazer para eles a decisão. Podemos fazer aí um IBS dual, mas mesmo assim, o modelo IBS, ele é um aumento na carga tributária de consumo. Esse é o modelo. Ele não é o modelo de você acabar com o imposto sobre consumo. O que é que isso deveria ser objetivo? Se você acaba com o imposto sobre consumo, que ele zera as alíquotas de consumo, o que acontece com relação a isso? Imagina que você possa estabelecer empresas com custo menor operacional. Porque tudo que você compra para uma manufatura, máquinas, equipamentos, até mesmo produtos de escritório, vão estar com um custo muito mais baixo. Então, com custo mais baixo, você transfere isso para preços mais baixos para o consumidor. Então, por isso que os Estados Unidos, por exemplo, que não tem o IBS, é um dos únicos países envolvidos que não usa o IBS, ele faz o quê? Ele tem isenção entre PJs. Tem pessoa jurídica e pessoa jurídica, o custo é zero. Você não paga imposto sobre consumo nisso. Você só paga o sales tax, que é na ponta final, no ponto final de consumo. Então, toda a cadeia produtiva, que também é uma característica do IBS, de você desonerar a cadeia produtiva, nos Estados Unidos eles desoneram a cadeia produtiva, só que muito mais. Porque você não precisa ficar fazendo controle de nota fiscal e vendo o que é entrada e o que é saída para você obter os créditos. Ou seja, não tem custo transacional de você estar com o IBS. No IBS você ainda tem esse custo transacional. Você está vinculado à nota fiscal e se você abrir mão disso e não fazer esse trâmite, você perde os créditos. E quem paga no final, ele ainda paga um produto caro, porque todo ao longo da cadeia você vai tendo que pagar aquele imposto do IBS em toda transação. Enquanto que o sales tax não, é tudo desonerado, somente que na ponta. Por isso os Estados Unidos tem uma plataforma mais barata para você implementar uma indústria, para você implementar um pequeno negócio. não há rival aos Estados Unidos na Europa, na América Latina, todos os países de IBS têm um custo maior, um custo país maior, porque tem o modelo do IBS. Então, temos que olhar agora com muito rigor se queremos realmente o IBS. Porque a característica final, não há como você falar assim, ao longo do tempo vamos reduzir o IBS. Não é verdade. Isso não é fato. Isso é muito pelo contrário. Tem se mantido constante e aumentado. E aí você entra na questão de quais são os hipóteses de equilíbrio. Estamos olhando aqui. O que a esquerda propõe? Aumento sobre o imposto de soberança, mais categorias alíquotas para rendas maiores, aumentar essas alíquotas. Qual que é a premissa aqui? A premissa é que você vai fazer justiça social com tributo. A tributação não é para fazer justiça social. A tributação é para você coletivizar recursos para você fazer um investimento de interesse público e resolver uma coisa que a sociedade não faz por si própria. Esse é que é o fundamento do tributo. Não é para fazer justiça social. Então, na visão da esquerda, os tributos estão aí para você equalizar a coisa. Eu sou totalmente contra essa visão. Eu acho que os tributos vêm de uma necessidade coletiva, sim, de você angariar fundos para algum objetivo em comum. Ponto. Então, nesse quesito, veja o que os Estados Unidos fez nesses últimos momentos. Fez exatamente ao contrário do que a esquerda está propondo aqui. Ele acabou com o imposto sobre herança. Ele acabou com... O Bênis está querendo limitar o seu imposto sobre dividendos e foi criado lá atrás. Está querendo limitar isso, criar mais isenções aí. E as alíquotas das rendas mais altas foram achatadas. Temos que ir para uma alíquota única. Aí sim, por quê? Porque o imposto sobre consumo, que é o que você paga, ele é regressivo. Por quê? Uma pessoa de baixa renda, se, por exemplo, você tem um produto que custa 100, você paga 10% de imposto sobre consumo, você paga 10% sobre um pãozinho, por exemplo. Não custa 100, mas eu sei. Mas um produto que custa 100, você paga 10% em termos de tributo, para uma pessoa de baixa renda, os 10% significam muito. Para uma pessoa de alta renda, significa muito pouco. Então, se fosse zero, seria o justo para os dois. Na renda, se também tivesse um flat tax, ou seja, se você tivesse um imposto que seria uma alíquota única, por exemplo, 20% imposto sobre pessoas físicas. Todo mundo paga 20%, independente de renda. Aí é proporcional. Se você tem uma baixa renda, você paga 20% sobre isso. Se você tem alta renda, você paga 20% sobre isso. Se você não tem a regressividade no consumo, se a alíquota é zero no consumo, eu diria que esse é o modelo mais justo e almejado em termos de tributação. Então, esse é o contexto que eu diria que eu, como da direita, estaria defendendo. E é uma revisão. Portanto, isso não está em pauta agora. A gente teria que pautar isso nessas discussões e talvez até ter uma proposta diferenciada aí do que está sendo discutido. E chegar ao meio termo é possível? Na verdade, nós temos, você pode perceber, que tanto a concepção da esquerda como a direita tem algumas essências que é da procura da justiça. Isso é fundamental. Mas as nossas diferenças são acentuadas à medida que a gente vai discutindo. Para nós, o papel do Estado é fazer a justiça social. E o papel do tributo é o papel do Robin Hood, que é tirar do rico e passar para o pobre. Para nós, isso é dado. Ou seja, num país absolutamente desigual, em especial como é o Brasil, se você não tributar os mais ricos para repassar para os mais pobres e fazer a justiça social, nós não vamos reduzir a desigualdade. Na essência, há uma diferença muito grande dessa concepção, na medida em que, por exemplo, a proposta que o deputado muito bem coloca, e com toda a elegância, lógico, que ele coloca, na nossa leitura econômica, ele faz a manutenção da injustiça e garante minimamente o atendimento do mínimo necessário para a população. E aí, ele trabalha muito com o conceito, que é o conceito do empreendedorismo, da iniciativa individual, que é a questão liberal, que também, lógico, isso é natural, e é a maneira como ele defende, conheço bem, mas nós entendemos que isso não é suficiente num país como o nosso, que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Alguns países, por exemplo, a Europa defende aumentar os impostos. Os ricos defendem que se aumenta os impostos na Europa. Eles defendem. Nos Estados Unidos, eles aumentaram... Os mega ricos, né? Exatamente. Os sonhos da vida, né? Os médios ricos estão procurando um paraíso fiscal. É, bom, sempre procuram, né? Aliás, é importante, essa é a diferença. O rico sempre vai procurar o paraíso fiscal porque não está preocupado com a justiça, está preocupado em acumular mais. Acreditar que incentivar empresas, e isso a história do Brasil já prova. Talvez a história em outros países, até por ser diferenças, pode ser diferente. No Brasil, toda a política econômica foi feita para incentivar o crescimento da empresa. Naquela leitura antiga dos nossos pais, que se a empresa vai bem, ela cresce, amplia, contrata mais gente, paga salários mais justos, está provado no Brasil, com dados, que não ocorre isso. Não há essa distribuição da renda. A empresa cresce e a renda concentra, de maneira nenhuma, distribuída para as pessoas. Por isso, o tributo tem que entrar ali para provocar e forçar essa distribuição, porque a lógica empresarial não é a lógica do lucro. O capitalismo é normal. Mas ela não resulta dali, na justiça social, naturalmente. Eu vou dar um exemplo muito simples do que eu estou colocando, fugindo um pouquinho da política tributária, se me permite. O governo atual, ele aumentou para 25% essa questão da, eu esqueci a palavra, desculpe aqui, da reserva dos bancos, os repósitos, os repósitos, os compulsórios, o banco, ele aumentou. É uma política, você pensa bem, olha o que o governo pensou. Por exemplo, eu reduzo o compulsório, com isso o banco sobra dinheiro, ele incentiva o crédito, as pessoas pegam o crédito, abrem suas empresas, consomem e a economia gira. O banco, quando teve aquele dinheiro sobrando, ele não incentivou o crédito, ele pegou o dinheiro para ele e reaplicou em papel. Então, você acreditar que o empresário, com um bom coração, vai pensar nisso? Não. Ele vai ser motivado para aumentar a sua taxa de lucro. Por isso, para a nossa concepção, a reforma tributária, voltando no assunto, tem que atingir diretamente no âmago disso. Porque sem essa intervenção de aumento de impostos e tudo mais, como foi feito no resto do mundo, nós não vamos conseguir fazer com que o país se desenvolva e diminua as desigualdades regionais e sociais que temos hoje. Então, o aumento de imposto ocorreu no mundo que tem o IBS. No mundo que não tem o IBS, que é o caso dos Estados Unidos, houve redução de imposto. O governo Trump reduziu o imposto na pessoa física e na pessoa jurídica. E isso, o que aconteceu? O que está agora a realidade dos Estados Unidos nos últimos dois anos? Pleno emprego. Então, ele atingiu o pleno emprego através de políticas liberais, não através das políticas de intervenção de Estado, de criar mais impostos e o Estado absorver esse acúmulo e repassar isso através de planos nacionais e planos sociais. Não é assim, esse modelo não é sustentável. A gente já viu isso durante o regime militar, no final do regime militar. Você imagina que você tem idade bastante como eu, de lembrar de como era o final do regime militar. Hiperinflação por quê? Porque todos os investimentos de Estado deram errado e não geraram aqueles benefícios para a sociedade conforme eles planejavam. Então, o planejamento central dos militares estava errado. E eles sucumbiram com hiperinflação, o povo tendo que pagar todas aquelas contas daquelas estatais que foram criadas naquele momento. Houve uma grande derrocada econômica todos os anos 90, perdido completamente. E o que acontece depois com o governo Lula? A mesma coisa, só que não no governo militar, mas sim no governo populista. E o que acontece naquele momento? Alta intervenção de Estado, fomento de estatais, planejamento central, gastos inacreditáveis em planos sociais, etc. E o que isso gera? Insustentabilidade. Então, se você for falar assim, ah, poxa, qual é o modelo? Nenhum desses dois modelos, muito similares de intervenção de Estado, o governo militar, e assim como o governo do regime Lula-Dilma foi muito intervencionista, em função de você acreditar na premissa que o Estado é o que faz a igualdade social, a justiça social. Então, a gente tem que se liberar um pouquinho, abrir aqui um paradigma de debate, porque é importante também que a esquerda evolua, porque tem um viés esquerda numa nova discussão sem abordar essas questões de política de classes, de política social, é de entender que aí é um debate válido, que é entender se a sociedade é capaz sim, sozinha, por livre iniciativa, atender às suas necessidades, ou se precisa sim de uma intervenção de Estado. Mas eu sempre vou argumentar que não é via planejamento central, não é o Estado, a União que tem que fazer isso, porque a União é incapaz de atender toda a diversidade do Brasil, que faça isso localmente. Aí sim, podemos fazer um plano social, alguma coisa local, de monitoramento social local. Aí sim, eu entendo, pode ser uma coletivização local ali. Agora, do ponto de vista nacional, que é o que a gente está falando aqui, eu acho que é um grande erro a gente voltar ao planejamento central, àquela concentração de renda, através de tributos, e os tributos servindo para fazer a justiça social. Acho que a gente tem que sair desse paradigma. Deputados, a gente tem pouco tempo, eu queria chegar a essa discussão mais teórica, como é que dá essa discussão na prática, na comissão, para transformar a reforma tributária na prática, ser aprovado, virar lei, negociação com estados e municípios. Como é que está, deputado? Olha, há de fato um debate ainda sobre se a reforma tributária teria essa característica dual, como o deputado colocou. A que nós apresentamos, que é a nossa PEC paralela, ela é dual. Ela é dual porque os governadores, eles têm medo de que seja tudo concentrado na União e depois o retorno não seja com a mesma eficiência que historicamente nunca foi. Ou seja, se você tributa tudo, o governo federal recolhe e depois repassa ao município o referente ao ISSQN, repassa ao estado o referente ao ICMS e fica com a parte que ele cabe no latifúndio, isso pode não ocorrer. Então, a verdade é que há uma diferença entre os estados e municípios colocados em forma diferente da União. Esse é um debate que não está bem resolvido na comissão. Mas eu diria a você, que é o meu sentimento, que caminha na comissão, mesmo com críticas incomuns que podemos ter as nossas diferenças, é que caminha fortemente para esse modelo do IBS, dessa condição, ser aprovado. As divergências no conjunto da comissão são muito pequenas. Nós temos ouvido vários setores da sociedade, tanto o setor empresarial como os trabalhadores e pesquisadores das universidades e caminha muito para esse modelo, é que os Estados Unidos é uma exceção, mas que o resto do mundo aplica e aplica com certa eficiência. A Europa deu resultado nisso. Volto a insistir, ali não resolve a essência daquilo que nós entendemos aqui, que nos unifica, que é a questão do autotributo, da justiça social, temos diferenças nisso, e como isso pode melhorar a distribuição de renda no país. Qual é o efeito, então, disso e por que eu sinto que isso está indo bem? Porque, para o conjunto das empresas, por exemplo, para a indústria, com 27% do IBS, a indústria terá reduzido a sua base tributária, ela paga em torno de 41, 42. Será mais a parte de bens e serviços que irá subir. Outra, como não é cumulativo, e essa proposta não é cumulativa, isso dá para você fazer um acordo, isso dentro dos cálculos, para que a classe média, o conjunto da sociedade, não sinta. Mas, em especial, há um detalhe nessa proposta do governo, do deputado Baleia Rossi, não a nossa, que até R$ 5 mil, as pessoas que fizerem as suas compras terão devolvido os seus recursos do IBS. Eu até achei meio difícil de colocar o economista representante desse cálculo, apresentou na comissão, eu achei até legal, uma coisa bem justa, já que estamos bem informatizados, para quem ganha até R$ 5 mil, o que ela pagou do IBS será devolvido a ela. Isso resolve um problema da concentração de renda que está envolvido o IBS. Então, eu vejo com bons olhos esse início de avanço. Agora, volto a dizer, ele é insuficiente e essa insuficiência nos une no debate e nos separa na maneira como vamos seguir. Pelo que eu sinto, deve ser aprovado essa maneira que aí está, com uma outra emenda da nossa PEC que nós estamos colocando. Sinto, por exemplo, juros e dividendos. Acabar com a isenção de tributos de juros e dividendos. Isso vai passar, isso eu sinto, porque todos os partidos, com raríssimas exceções de pessoas dentro dos partidos, vão votar contra. Acho que temos em comum essa análise. Sim, absolutamente. Juros e dividendos, que é uma coisa que poucos países, a isenção deles fazem, a maioria do mundo cobra e nós vamos voltar a cobrar. Desde 1996 que não é cobrado, isso vai voltar. Esse conceito das heranças, o valor pode não ser o mesmo, mas vai ser aprovado. Então, alguns pontos específicos serão aprovados sim, estou convencido disso. Está acabando o tempo, queria sua avaliação, o senhor fez bastante críticas ao IBS, como é que o senhor vê que vai ser aprovado esse texto? Bom, eu acho que a gente está no início de processo, a gente não escutou ainda todos os agentes e percorrer os estados é fundamental, porque os estados ainda não estão visualizando como é que vai ficar a questão de autonomia estadual e municipal. No meu ponto de vista, a organização política do Brasil, ela é, ou sempre foi um intento de descentralizar desde 1891, que foi a primeira Constituição da República. Então, desde aquele momento, houve um intento de descentralizar o modelo político. Agora, se você não tem um modelo tributário que segue essa descentralização política, você nunca efetivamente tem descentralização política. E o IBS não favorece a descentralização política, ele favorece o que sempre tivemos, centralização política e centralização de comando tributário. Então, temos aí um grande entrave e os estados já estão percebendo que tem algumas nuances aí. Talvez com o modelo dual a gente consiga resolver parte disso. Agora, o que acontece? Nós ainda não temos autonomia dos municípios e dos estados para definirem quais são os seus tributos. Você está, do ponto de vista central, definindo o que um estado pode cobrar, o que um município pode cobrar e as sociedades são muito díspares. E como a gente se equaciona localmente, em termos tributários, e quais são os tributos que a gente pode ou não cobrar, se vai eliminar todos os tributos e vai depender somente de taxa de serviço, que deveria ser até uma evolução do sistema tributário, não está nem em pauta isso. Ainda está em pauta a centralização. Então, temos que olhar isso de uma maneira muito crítica. Vou me corrigir aqui. Com relação a juros e dividendos, eu acho que isso vai onerar ainda mais a questão tributária. De fato, você está criando tributo do outro lado. Então, se você é de um lado, do IBS, você está criando tributo sobre consumo para sanar gastos da União, do outro lado, você está criando ainda mais tributos para equilibrar a regressividade. Vejamos que não é porque existe uma necessidade superior ainda mais de tributos. É porque, na visão de equilíbrio, tem que tributar, então, aqueles que têm mais renda, têm mais afluência, etc. Eu acho que isso vai criar um problema reverso em termos de fomento econômico. Todos os países que criaram grandes impostos sobre grandes fortunas, aumentaram sobre o posto de soberança, houve uma evasão de pessoas que geravam riqueza. Então, isso que é um grande perigo aqui que está na mesa e que nós não estamos fatorando, é que hoje o Brasil já é exportador de pessoas qualificadas, exatamente porque o país não é dinâmico o bastante para fomentar a livre iniciativa. O modelo IBS é o melhor modelo? Essa que é a grande questão. Então, os estados e os produtores, os empreendedores, estão olhando isso com muito rigor e o período de transição aí vai deixar muito a desejar desse modelo, mas ainda estamos em debate. Acho que ainda temos que definir isso aí. Uma proposta boa ainda vai ser apresentada. Ok, estamos em debate. Nosso tempo acabou aqui, mas o assunto continua aqui na Câmara. Bom, o Câmara debate termina aqui. Nós conversamos sobre a reforma tributária. Eu recebi os deputados Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, e Enio Verde, do PT do Paraná. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da Câmara na internet. Obrigada por sua audiência. Eu sou Mariana Pichita e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho